Alô meus amigos, saudações alvinegras e vamos para as últimas informações do Embaixador do Planeta Treinamento agora pela manhã, comandado pelo técnico Fábio Carilli Para definir o Santos que joga amanhã contra o Atlético Goianiense Uma partida importante que o Santos terá mais uma vez pela frente É bom a gente lembrar que o time do Atlético Goianiense não ganha três jogos Trocou de treinador e é uma equipe que quer se reabilitar E o Santos, depois da grande vitória contra o Bragantino Está empolgado e vai com tudo para buscar mais três pontos Lucas Braga não joga, lesão no músculo posterior da coxa esquerda Acabou tirando o jogador dessa partida Provavelmente somente no próximo compromisso do Peixe Retorna como titular Camacho, que foi liberado pelo departamento médico, já vem treinando É uma opção que o técnico Fábio Carilli tem para esse compromisso A equipe mais provável para entrar em campo João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa, os três zagueiros A volta do Marcos na lateral direita Camacho ou Gabriel Pirani Zanocelo, Felipe, Jonathan e Marcos Guilherme E no ataque, Marinho e Diego Tardelli O Peixe com 38 pontos está em 13º lugar na tabela de classificação A 5 pontos da equipe do Juventude Que é o 17º colocado Informações do time do Peixe a qualquer momento Muito mais para você